Situação preocupante no INSS, eu vou pedir pra vocês ficarem até o final do vídeo, onde tem uma orientação urgente para todos, eu peço por favor que vocês já compartilhem nas redes sociais pra ajudar outras pessoas. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, que Deus abençoe a cada um de vocês que está acompanhando esse vídeo agora. Olha, é uma situação complicada que nós estamos passando nesse momento, existem muitas e muitas dúvidas, todos nós estamos trazendo pra vocês essas informações, assim que são liberadas, acontece que, o que eu vou trazer pra vocês no final desse vídeo, é de extrema importância. A greve do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, ela está gerando preocupações pra milhares de brasileiros que dependem da análise de benefícios previdenciários. A demora na conclusão dos processos tem impactado significativamente a vida das pessoas e é claro que, em especial, aqueles que enfrentam doenças e dificuldades financeiras. Quem adverte são advogados especialistas em previdência social e também da área de trabalho e também especialistas em direito digital. Então essa informação que eu estou trazendo aqui, ela vem de especialistas, ela é de extrema importância. Se você que chegou até aqui, deixou aquele like, aquele joinha da confiança, não esquece de compartilhar agora lá no seu Facebook, na sua lista de amigos do Telegram, na sua lista de amigos do WhatsApp, vamos ajudar. E se você ficar com alguma dúvida ao final desse vídeo, já deixe o seu comentário, é muito importante. As redes sociais são nossas armas na conquista dos direitos. Vamos lá. Em torno dessa questão, a demora na análise processual é um dos pontos principais que causam essa preocupação, mesmo com os prazos previstos em lei, a análise de benefício não está sendo concluída dentro do período estabelecido. Além disso, a greve dos funcionários de INSS teria tudo para agravar ainda mais a situação que é considerada delicada pelos especialistas, afetando a vida de muitos brasileiros. Conforme nós podemos ver aqui, ainda entra nessa conta, entre todos esses problemas que nós estamos enfrentando na greve do INSS, mudanças repentinas nas perícias médicas, que o segurado, os requerentes, têm relatado mudanças de cidade para a realização de perícias, pouco tempo antes. Então a pessoa vai lá procurar a agência do INSS e acaba sendo transferida para outra cidade que não tem greve. Tem atendimento que estava agora para o mês de julho, está sendo jogado lá para o mês de setembro, outubro de 2024. Então essas pessoas podem ser prejudicadas, as problemáticas, principalmente para as pessoas doentes e com dificuldades financeiras. Outro fator que merece atenção, conforme alertam especialistas em direito previdenciário, tem a ver com a perícia presencial, pois a ação que nós temos aqui nessas perícias, nessa questão aí que você tem a opção de fazê-la online, não é adequada para todos os casos. Então muitas pessoas falam, ah, mas tem a perícia do teste médio, a perícia com análise documental. Só que a indicação para doenças graves, por exemplo, é que se exija de qualquer maneira a avaliação presencial, no caso, por exemplo, da aposentadoria por invalidez, ou um benefício que você vai receber aí, por exemplo, uma indenização penal da sua vida. Então insista em casos de problemas graves de saúde na perícia presencial. Nós temos aí, portanto, que isso vai trazer consequências amplas para os segurados e também a começar pelo fato de estarem parados em todo o país nesse momento, quase um milhão de processos aguardando a análise administrativa. Todos os meses entram um milhão de novos pedidos, ou seja, a demora afetaria o cotidiano dos segurados, o dia a dia dos segurados, uma vez que estão desempregados ou precisam do benefício para sobreviver. Acredita-se que a greve do INSS requer atenção urgente das autoridades a fim de tentar diminuir os impactos sobre o cidadão, sendo fundamental encontrar soluções que garantam a análise rápida e justa, considerando a saúde e a necessidade dos requerentes. Nós sabemos que quem tem problemas de saúde, precisa, urgente, do INSS, não pode aguardar uma questão de greve. Então especialistas em previdência garantem que a greve do INSS pode impactar a análise de benefícios e afetar milhares de brasileiros que precisam desse pagamento de forma urgente. O que o INSS orienta aos segurados nesse momento, diante dessa greve? Segundo o Instituto, mais de cem serviços podem ser agendados por meio do site ou aplicativo Meu INSS, pela plataforma do mesmo nome, que tem versão para aparelhos celulares, ou pelo telefone de número 135, que funciona de segunda a sábado, às sete da manhã às dez da noite. O INSS também orienta os cidadãos que necessitem de atendimento pericial para a obtenção do auxílio, utilizando aqui o AtestMed, serviço que avalia remotamente os documentos e que o Instituto implantou, prometendo de tornar a análise mais rápida e menos burocrática, dispensando a realização de perícia presencial. Só que esse serviço é apenas para, no caso de problemas de saúde que não sejam tão graves e que você tem uma documentação do qual você não vai precisar ficar afastado por mais de seis meses. Então, se o seu afastamento é comprovado através de documentos e você vai ficar afastado no máximo até seis meses, vale a pena você estar optando pela análise documental ou a teste médio. No caso de perícia médica, já agendada para o benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio de doença, o segurado pode pedir também a conversão do agendamento de perícia para o AtestMed. Então, para os demais casos, a orientação é reagendar o atendimento pelo telefone de número 135, essa é a orientação. Então, nós estamos vendo aí que além da reposição de perdas salariais nos últimos anos, os servidores estão pedindo reestruturação, reconhecimento de carreira, de estado. Na carreira de seguro social, como sendo típica do estado. E também, greve do INSS estão pedindo um cumprimento de acordo de greve de 2022. Então, a greve lá em 2022 ainda não foram cumpridas as promessas do governo. O nível superior para ingresso de técnicos em seguro social, eles querem mais estudo. Enfim, um monte de reivindicações. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui nessa questão, as pessoas que estão sendo impactadas significativamente nesse momento. Se você tem um agendamento lá na agência do INSS, você chegou para o seu atendimento, exija um comprovante de que você esteve naquele atendimento. Peça para o funcionário que estiver ali um documento assinado, timbrado. Por quê? Mesmo que você faça o reagendamento para um próximo dia, você tem que garantir o dia em que você pediu o seu benefício. Tire fotos da agência do INSS, mostrando ali um relógio, o horário que você está ali, que você esteve presente. Eles podem usar a alegação de que houve falta do interesse de agir, de que você não foi até o atendimento do INSS. Então, mesmo que você tenha o atendimento, mesmo que a agência do INSS que você vai fazer a sua perícia médica, o seu atendimento esteja fechado, não deixe de comparecer no dia e horário agendados, no local, dia e horário agendados, para você não perder o seu direito. Mesmo que você tenha que fazer um reagendamento, aquela data que você pediu lá atrás, se no futuro você tiver acesso ao seu benefício, você tem direito a receber todos os atrasados desde quando você pediu. Então, garante o seu direito, reafirme, confirme. Então, foi lá no atendimento, a agência do INSS está fechada, tira uma fotografia, tira uma imagem, se tiver alguma testemunha também você pode estar usando isso, mas se tiver algum funcionário do INSS ali presente, exige uma documentação de que você esteve presente e peça para agendar na hora, faça o reagendamento no ato. Se ele se negar, pede para ele assinar um papel ali, chega em casa, faz o reagendamento, você mesmo liga para o telefone de número 135, mas garanta a data de início do seu pagamento lá no dia que você agendou. Você não pode ser prejudicado por isso, você vai ter que esperar, aguardar todo esse tempo até que seja realizado ali o seu atendimento. Então, não seja prejudicado. E mais uma vez aqui, está pedindo um auxílio-doença, se o seu problema de saúde é grave, exija perícia médica presencial, que pode levar você a um benefício de aposentadoria por invalidez ou uma indenização futura. O teste médio é apenas se o seu benefício é temporário e comprovado por documentação, mesmo porque se você enviar essa documentação pela internet e os médicos não conseguirem constatar ali que realmente você tem direito àquele benefício, eles vão dar um período para você estar agendando uma perícia presencial. Então, uma situação preocupante, os funcionários do INSS não entraram em acordo e já alguns estão sendo prejudicados, tendo ali os seus agendamentos, sendo jogados para setembro, outubro de 2024, enquanto o governo continua com a promessa de diminuir a fila de espera ali para no máximo 30 dias até dezembro de 2024. De fato, vai ficar muito mais difícil conseguir agora. Nós estamos vendo aí. Os números eu acho que eu até fiz aqui para vocês. Até agora, nós estamos tendo aí das 1.582 agências do INSS, apenas 180 estão ali com problemas no atendimento. Algumas fechadas 100% e outras parcialmente. Então, não se tem prejuízo ainda no atendimento do INSS. Acontece que se o governo, nessa semana que nós estamos entrando agora, não resolver essa situação, aí a coisa pode ficar feia. Pode ser que mais funcionários do INSS venham aderir a essa greve. Então, essa greve é parcial ainda. Não está atingindo a todas as agências do INSS. Nós temos aí, das mais de 1.500 agências do INSS, praticamente 1.400 agências do INSS estão funcionando normalmente em todo o Brasil. E o conselho aqui é para que você utilize os canais remotos. O site, o aplicativo do INSS, o telefone de número 135. E como eu disse, tem atendimento do INSS, nunca deixe de comparecer. Chegou lá, está fechado, já tira uma imagem, uma foto, chega em casa e reagenda urgente para você manter o direito desde o dia que você pediu o seu benefício. Eu vou pedir para vocês compartilharem essa informação agora nas suas redes sociais, compartilha lá no seu Facebook, na sua lista de amigos do Telegram, do WhatsApp, para que todos possam ter essa informação. Não deixe de comparecer ao atendimento do INSS que você tem agendado só porque está tendo greve. Nós temos mais de 1.400 agências do INSS funcionando normalmente e os médicos peritos do INSS, eles não estão em greve porque eles não são funcionários do INSS. Então, está tendo perícia normal. Só umas 100 agências do INSS em meio às 1.580 que nós temos, só 100 agências do INSS estão totalmente fechadas em 17 estados brasileiros. Então, às vezes não tem atendimento na agência da sua cidade, tem numa cidade vizinha. Peça para transferir para outra cidade, faça um reagendamento, mas não deixe de comparecer no local, data e hora agendados para você não ser prejudicado, para que eles não digam que você teve falta de interesse de agir. Qualquer novidade eu volto. Então, mais uma vez, agendamento do INSS, mesmo com a greve, não deixe de comparecer. Chegou lá, está fechado? Tira a fotografia da porta fechada. Se tiver funcionário, faz assinar um documento que você esteve presente para você não ser prejudicado e manter a data de origem lá quando você pediu o seu pagamento, para quando você conseguir receber tudo que tem direito. Compartilhe a informação. Qualquer dúvida, você não deixar aqui nos comentários. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Mais uma vez, vou aguardar aqui suas dúvidas. Não é inscrito, não é inscrita. É de graça. Você não paga absolutamente nada para receber as informações desse canal. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.